Fala galera, beleza? Ó, só fica autorizando as notas fiscais e não libera. Você tá passando por esse problema também, então segue o vídeo. Resolvi chamar no chat pra saber o que que tava acontecendo. A atendente do chat falou pra mim mandar um print do que tava acontecendo, então eu chamei lá, né? Eles perguntam o que tava acontecendo. Aí eu falei que eu tenho um monte de nota fiscal que só fica autorizando, autorizando, autorizando já faz dias. Tem algumas que já faz horas que tá autorizando e não autoriza. Eles falaram que é uma instabilidade no sistema e que isso vai se normalizar rapidamente. Porém, pra quem não quer continuar passando por esse problema, não quer ficar continuando, aí dependendo do emissor da Shopee, primeira coisa galera, recomendo você utilizar o Bling. O emissor do Bling hoje é a melhor opção pra você tá fazendo suas notas fiscais e transmitindo elas para a plataforma. Então, você se cadastra no Bling, pra você que não tem Bling, você se cadastra, primeiro mês é grátis, você coloca seu certificado digital, faz sua integração com a loja da Shopee, e ali você consegue emitir suas notas fiscais com facilidade, e você consegue transmitir essas notas fiscais para a plataforma da Shopee. Utilize aí a plataforma do Bling, além de um serviço rápido e prático, você seleciona os seus pedidos, você emite suas notas fiscais e transmite elas para a plataforma da Shopee. Simples assim galera, não fique dependendo só de plataforma da Shopee para emitir suas notas fiscais. Feito isso, você vai lá em seus pedidos a processar, e você consegue organizar os seus envios normalmente. Um erro é a gente ficar dependendo dessa plataforma que todo dia vem mudando, todo dia tem mudanças. E pra galera que não tem noção por onde começar, coloca o modo férias, se cadastre no Bling, faça seu teste e depois ative sua loja normalmente. Não compensa a gente ficar estressado, não compensa a gente passar mal por causa desse problema. Vamos aos poucos, e não vamos depender somente desse emissor da Shopee. Vamos fazer do Bling o nosso ERP, o nosso emissor principal galera. Lembrando que não estou sendo patrocinado, só estou falando apenas por experiência própria galera. Espero ter ajudado, e se você gostou do vídeo já vai deixando seu like, e se inscreva no canal aí para mais dicas. Valeu galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho